Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu tô aqui pra dar uma dica pra todos vocês que estão em quarentena, assim como eu, estamos presos em casa aí, sem poder sair, por conta desse coronavírus pessoal, e a Joinville Games vem aqui pra te salvar, porque você não precisa ficar em casa sem fazer nada, sem ter jogo novo, não, porque a gente tem aqui o sistema do Delivery Gamer, que vai fazer o que? Porque vai te dar a oportunidade de você comprar os seus jogos e os seus acessórios aí para os seus consoles aqui na Joinville Games, sem sair de casa, é só você entrar em contato com a gente aí pelo WhatsApp aí, que você também tá passando aí na tela, e você vai poder fazer os seus pedidos de qualquer item que a gente tiver disponível na nossa loja, tá? Como vocês estão vendo aí na tela, tem tudo, jogo pra Playstation 4, jogo pra Xbox One, jogo de Nintendo Switch, tem também aí bonequinhos lá do Funko Pop, tem também aí outros acessórios, controles, bateria, pilha, cartão aí pra você comprar na Live, cartão pra você comprar na PSN, Tudo aquelas coisas que você precisa aí pra sua quarentena, pra você não ficar maluco, sem ter nada pra fazer dentro de casa, a Joinville Games vai te fornecer. Pra você ver os preços aí de um jeito melhor, você pode também entrar no nosso site, dar uma olhada em tudo lá, sempre muito atualizado ali, com todos os nossos jogos ali, com os preços que a gente tem na disposição, E também com todos os jogos usados que a gente tem na loja, a loja aí oferece bastante desses jogos usados, então você pode ver ali com preços muito mais baratos aí, jogos que você pode aproveitar aí e zerar completamente nessa quarentena. Então é isso aí, você não tem motivo pra ficar triste dentro de casa, sem jogo novo, só ficar jogando a mesma coisa que você já joga aí há muito tempo, você pode ficar assim, preso dentro de casa com novidades aqui do mundo dos games, graças ao Delivery Gamer da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, como eu falei no começo, chama a gente no WhatsApp lá, manda mensagem, troca uma ideia com a galera que estiver lá na loja, que a gente vai poder te dar todas as informações certinhas de como funciona bonitinho aí. Lembrando que são entregas pra Joinville, né? É óbvio, infelizmente, a gente não tem ainda como entregar pra outras cidades, mas aqui dentro da cidade de Joinville tá funcionando tudo bonitinho, tudo maravilhoso, então faz isso. Entra em contato com a gente, entra no site, dá uma olhada lá no jogo favorito que você quer aí, no jogo que te atrair pra você comprar e pra você zerar aí nessa quarentena, beleza? Então é isso aí, também não esqueça aquele joinha maroto aqui nesse vídeo pra ajudar a gente na divulgação nessa hora aqui, mostrar pra todo mundo que ninguém precisa ficar triste nessa quarentena. Também não esqueça aí de seguir as nossas redes sociais pra você acompanhar aí mais novidades aqui do Delivery Gamer. E também não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar o outro conteúdo aqui no canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também...